Música Vai começar a história, começar a contação Bata um palmo às minha gente e abra o seu coração Era uma vez uma vovó e um vovô Certo dia o vovô acordou com uma vontade de comer bolinho E foi logo pedindo Oh minha velha, faz um bolinho pra mim, faz? A vovó atendeu ao pedido do vovô e assim fez Pegou uma bacia, um punhado de trigo, dois ovos colocou na bacia e bateu Foi batendo, batendo e quando terminou preparou com o maior cuidado Colocou num forno e pôs assar Ali o bolinho ficou Quando estava pronto e a vovó percebeu que ele estava amarelinho e bonito Tirou e pôs esfriar Deixou na janela para ventilar Mas o bolinho estava cansado de ficar ali e começou a rolar Da janela rolou para a cadeira Da cadeira para o assoalho Do assoalho para a porta Da porta para a porteira E ali foi rolando O bolinho saiu pela estrada fora Mas o que ele não contava é que nesse caminho haveriam alguns animais O primeiro animal que ele se deparou foi uma lebre Que olhou para o bolinho e disse assim Vem aqui bolinho, que eu vou te papar Não me pope não, dona lebre Deixa eu cantar minha canção, deixa Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Vovó não me pegou, vovó não me pegou E você não vai me pegar O bolinho saiu rolando dali Mas ele não contava que naquele caminho havia também um lobo Com suas orelhas enormes Com sua boca grande O lobo olhou para o bolinho e foi logo dizendo Bolinho, bolinho, vem aqui que eu vou te papar Não me pope não, seu lobo Deixa eu cantar minha canção, deixa Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Vovó não me pegou, vovó não me pegou A lebre não me pegou e você não vai me pegar O bolinho deu um olé no lobo e saiu rolando dali Mas no meio desse percurso havia uma raposa Que era muito da esperta Olhou para o bolinho e antes que ele falasse A raposa já foi dizendo Bolinho, bolinho, como você é lindo, redondo e muito fofinho Vem aqui, cante para mim, cante Eu gosto de te ouvir Bolinho todo desconfiado Olhou para a raposa Olhou em volta Mas foi logo cantando Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Vovó não me pegou, vovó não me pegou A lebre não me pegou, o lobo não me pegou E você não vai me pegar A raposa, que não era boba nem nada Foi olhando para o bolinho e dizendo Que linda canção, bolinho Pena que eu não ouço direito Suba aqui no meu focinho e cante novamente O bolinho estava convencido que a raposa era boazinha E foi o que ele fez Subiu no focinho e começou a cantar Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Vovó não me pegou, vovó não me pegou A lebre não me pegou, o lobo não me pegou Antes de cantar A raposa lhe papou E essa foi a história O caso do bolinho de Tatiane Belinque Que entrou por uma porta e saiu por outra Quem quiser que conte outra E você, gostou dessa história? Quer recontar? Quer? Eu fiz um bolinho na minha casa E convido você Para juntamente com seus pais ou seus avós Fazer um bolinho também Faz uma receita que você gosta Anota tudinho no papel E guarda na sua pasta de atividades